Olá, sejam bem-vindos ao HFC Saúde e hoje o nosso tema é sobre obesidade infantil. Um tema extremamente importante, tem crescido o diagnóstico da obesidade infantil, por isso hoje, para nos trazer mais orientação, estamos recebendo aqui a nutricionista Simone Ometo, aqui do HFC Saúde. Seja bem-vinda, doutora, aqui com a gente para poder trazer informações sobre a obesidade infantil. Agradeço muito o convite e espero contribuir com a ciência da nutrição para ajudar aí os pais a diminuírem a questão da obesidade, né, que está crescendo muito hoje no mundo. Está crescendo mesmo, doutora? Muito. Tem esse acompanhamento? Como é que vem esse crescimento, essa evolução, né, no número de obesos infantis? Então, a obesidade, ela é considerada uma pandemia, né, e a obesidade infantil, ela não é diferente da obesidade adulta no sentido de crescimento, de comorbidades, de tratamentos, né, principalmente o tratamento alimentar, que tem muito a ver com estilo de vida, com dietas, hábitos alimentares. Mas o que a gente vê hoje é que, a partir de 1990, houve um crescimento, assim, absurdo no número de crianças com obesidade. Em 1990, a gente tinha mais ou menos 4% das pessoas, das crianças em obesidade. 4%? 4% da população brasileira. Hoje, esse número está em 16%. Nossa, um crescimento muito considerável. Um crescimento absurdo, né? Na questão do sobrepeso, também houve o crescimento, né? Então, era mais ou menos 15%, em 1990, agora está 30% de crianças em sobrepeso, não classificada como obesidade. E só para a gente diferenciar, quando a gente fala em sobrepeso e quando a gente fala em obesidade. Sobrepeso é aquele excesso de gordura, né, até 30% acima do peso adequado, né? A obesidade é acima de 30%. Aí, já entra em graus, né? A gente, hoje, tem a obesidade grau 1, a obesidade grau 2, a obesidade grau 3 e a obesidade severa, grave, né? A gente, antigamente, chamava de obesidade mórbida. Hoje, já tirou essa nomenclatura. Então, a gente chega até a obesidade grave e aí fica nela, né? Não tem mais a outra nomenclatura. E no infantil, também, tem esses graus? Tem esses graus, também. É o mesmo padrão aí de diagnóstico, né? E quando a gente fala do adulto, né? Que a gente logo pensa nas doenças que surgem por conta da obesidade. Quando a gente vê na criança e o adulto, né? Ah, precisa emagrecer, precisa fazer uma dieta. E na criança tem muito aquela questão. Ah, que fofinha, que bonitinha. Ah, é saudável, tá? Né? É bonita. Porque... E não pode, né, doutora? Não, porque a obesidade é uma doença, né? Então, ela tem que ser vista como uma doença, porque ela é, né? Principalmente quando atinge aí o acima dos 30%. Que ela pode gerar as comorbidades, assim como a obesidade em adulto. Pode gerar diabetes, pressão alta, colesterol, problemas cardíacos, ortopédicos, né? Além de afetar, também, a saúde mental. Então, é um assunto muito grave. As estatísticas estão aumentando bastante. Existe um atlas, né, da obesidade, que ele estima que em 2030, 250 milhões de crianças no mundo estarão com obesidade. É muita criança. É um absurdo. Um absurdo. Tá crescendo muito mesmo. E, infelizmente, a gente não tem, né, programas no mundo, né, de incentivos. Principalmente no Brasil, políticas públicas de incentivo, né, a programas que auxiliem nesse contexto aí de tratamento, de controle da obesidade. São poucos os que têm. Então, com isso, acaba aumentando mais ainda a tendência a piorar o quadro, né, nessa questão da obesidade infantil. Então, não tem nada a ver com criança gordinha, criança gordinha é saudável, né? Não é, que é fofinha, né, é uma criança que precisa de cuidados, é uma criança que precisa de tratamento, é uma criança que, se for revertido o quadro em criança, né, fica muito mais fácil depois não se tornar um adulto com obesidade. Embora esses números também sejam assustadores, cada cinco crianças que têm a obesidade, quatro se tornam adultas com obesidade. Com obesidade. Não consegue quebrar esse ciclo. E se quebrar aí, né, se torna muito mais fácil ao longo da vida ter qualidade, né, ser um adulto com qualidade de vida. Então, a infância é um momento essencial pra cuidar, né, pra tratar, pra prevenir, né, o aparecimento de doenças e a qualidade de vida dessa criança também. Agora, a que se deve todo esse crescimento? Seria por conta do estilo de vida, muitos alimentos industrializados, a falta de tempo, né, de comer comidas rápidas. A que se deve isso, doutora? Então, a obesidade, ela não tem uma causa. Ela é multifatorial. Então, não dá pra gente colocar assim, ah, é causada por isso ou aquilo. Mas o que a gente vê hoje é que a questão ambiental, o fator ambiental, ele prevalece muito nesse crescimento da obesidade atualmente, né. O gene, a genética, também tem um fator, mas ela é bem inferior à questão ambiental. Então, o que a gente vai mais olhar mesmo é pra esse lado. Porque hoje em dia, o ambiente que a gente vive mudou muito. O gene não mudou, mas o ambiente mudou demais, né. Antigamente, as crianças corriam, brincavam, né, saiam na rua, né, na nossa época. Corria muito, subia em árvore. Tinha que, a mãe tinha que chamar pra se explorar, pra voltar pra casa. E hoje é o oposto, né, as mães ficam... Fica dentro de casa. A criança não sai. Então, o sedentarismo, a inatividade. E essas crianças também ficam muito no celular, em telas, né. E essas telas, muitas vezes, com propaganda de alimentos, que a propaganda de alimentos é um terror hoje. Incentiva demais. E é muito difícil brigar, né, com a propaganda, lutar com a propaganda, porque envolve vários fatores aí grandes por trás. E muitas vezes a criança vê, né, nessas telas, propagandas de alimentos vinculadas a figuras de desenho animado, né, a figuras de alegria, felicidade, como se ela consumisse aquele alimento processado, ultraprocessado, ela fosse se sentir mais feliz, tivesse mais integrada na sociedade, porque é isso, essa é a mensagem, né. A mensagem das propagandas é que são alimentos bons, são alimentos ótimos pra se consumir, que traz felicidade, diversão, alegria. Então, sempre vem com um brinquedo. E aí fica difícil mesmo, até entendo os pais, não comprarem esses alimentos, né, que estão tão aí ofertados, com tanto apelo, né, o que fazer? Criança pedindo, muitas vezes. Criança, né, sempre pedindo, porque ela não vai conseguir escolher os alimentos. A criança, ela é alimentada, ela não consegue escolher o alimento, ela não vai no supermercado comprar. São os pais, né, então ela não sabe discernir se aquele alimento é bom, se não é bom, como que é. Os pais que têm esse papel, né, então fica difícil quando a criança chora, que ela quer um brinquedo, ligado àquele alimento, o que fazer, né, nessa situação. E como é que é essa conscientização dos pais, né? A gente sabe que existem mães, quando tem o seu bebê ali e começa, né, a criança começa a comer, restritiva, né, então não oferece nada de açúcar, nada de doce, mas depois a gente vê que muitas dessas crianças ficam enlouquecidas, né, quando vão para a escola e aí tem a oportunidade de experimentar o açúcar, por exemplo, o chocolate, e aí fica assim, é, viciado, né, com muita vontade de comer chocolate. Como é que é esse controle, né? Eu não devo ofertar, eu devo mostrar, mas ao mesmo tempo mostrar as coisas saudáveis também, doutora, para ter esse equilíbrio. Como é que a gente faz? Para não ser nem 8, nem 80, como diz. Então, assim, vamos pensar numa criança antes dos 2 anos de idade. Criança antes dos 2 anos de idade, a orientação é não oferecer o açúcar, né, porque o paladar da criança nesse período é muito ávido para o açúcar. Então, se ela consome açúcar antes dos 2 anos, ela tem mais tendência a buscar o açúcar ao longo da vida. Então, por isso que a orientação hoje é não oferecer açúcar até os 2 anos de idade. E é possível, porque ela não está tão envolvida no meio social quanto depois dos 2 anos, que vai ter as festinhas, que aí fica muito difícil mesmo não... A criança não come açúcar e nem precisa, né? Porque o problema do açúcar é o excesso e não o consumo em si, né? Não é um veneno, não é um nutriente que é totalmente restritivo. A gente tem que tomar um certo cuidado, mas não dessa forma. Então, até os 2 anos, a recomendação não dá ou não ofereceu açúcar exatamente pelo apaladar mais ávido dessa criança, né? Após essa idade, sim, ela vai ter o contato com o meio social e esperar da criança pedir, né? E não ir oferecendo. Ai, coitada, ela ainda não comeu doce, né? Às vezes eu ouço essa fala dos pais, colocando o açúcar como um afeto mesmo que culturalmente a gente tem, né? Até como um prêmio, né? O significado do doce na nossa sociedade, ele tem esse significado de afeto, cuidado, né? Vou dar um docinho. A criança, às vezes, cai e machuca e dá o docinho pra assarar. E às vezes você vai crescendo com esses simbolismos, com esses significados do alimento. Mas a questão é não oferecer, não ficar oferecendo o açúcar quando ela pedir ter critérios no consumo, então ter limites no consumo desse açúcar. Então, você vai consumir o açúcar em festas, em eventos e colocar a educação em casa também por meio também do consumo dos pais, né? Porque não adianta o pai comer o doce e não deixar a criança comer porque ela precisa emagrecer, que ela vai se sentir diferente, excluída. Isso até é algo que dificulta o tratamento da obesidade, né? A criança se sentir diferente porque ela está acima do peso. E o irmãozinho que não está pode comer e ela não pode. Então, é uma educação familiar, né? Não tem como só a criança fazer uma diferença na alimentação. Então, é uma alimentação que a família toda precisa se engajar, precisa cuidar em prol dessa criança, em prol da maior necessidade dessa criança. Inclusive, até os pais que adotam hábitos alimentares saudáveis têm mais chance de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Então, você está ajudando o seu filho e, consequentemente, a sua família toda, né? Por meio de uma alimentação equilibrada, sem restrições. Porque a restrição gera compulsão. Então, quanto mais se restringe, mais se quer comer. Exatamente. É proibido, não pode. Aí é que a criança quer, né? Não só a criança, né? Todos nós, né? Todos nós. Mas isso é algo que tem muitos estudos que já comprovam, né? O quanto a restrição pode gerar depois a compulsão. Doutora, eu tomo uma orientação para os pais. Quando que o pai deve começar a se preocupar com que o filho está acima do peso, né? E buscar ajuda. Muitos pais deixam de buscar ajuda, achando que aquilo é uma fase, que quando crescer emagrece. Como é que é, doutora, hoje, essa realidade no consultório? Então, vem dessa questão de se subestimar, né? A obesidade infantil. Como que a gente falou da questão da criança ser gordinha, saudável e não dá a devida seriedade. Então, quando a criança começa a ter mais busca por alimentos, principalmente alimentos industrializados, e começa a ganhar peso, os pais precisam buscar ajuda, né? É uma necessidade. E se abrir também para as mudanças. E, muitas vezes, os pais, eles vão ter que mudar o hábito alimentar deles, né? E isso, às vezes, é um problema. Porque tem uma dificuldade da mudança na família, às vezes, eu vejo. Quando, às vezes, no consultório, vem a criança, vem a mãe. Então, você percebe que, muitas vezes, a criança, ela até quer fazer, comer de forma adequada. Mas, muitas vezes, a dificuldade é da família mesmo, né? Então, a família tem que participar, tem que estar junto. Mas a família não tem essa alimentação saudável? Sim. Por exemplo, os pais que têm obesidade, o filho, consequentemente, vai ter, né? 50% de chance. E se o pai e a mãe têm obesidade, é 100% de chance do filho ter. Então, quando a gente vê que os pais estão começando a mudar o hábito alimentar, eles emagrecem os filhos também, né? Então, você percebe que o negócio está fazendo efeito, né? Quando você percebe que os pais entram também nisso. Então, não ter medo de procurar ajuda, né? A criança com obesidade, ela precisa ser acolhida, porque tem muito... Ela tem um impacto social grande também na saúde mental, né? Na discriminação na escola. Então, os amiguinhos, às vezes, não chamam para brincar. Ela se estica mais quietinha. Se sente diferente. Se sente diferente, né? Sofre bullying, né? E muitas vezes, ela vai se escondendo, né? Nesse tratamento para a obesidade, né? Nisso. E, muitas vezes, também, ela vai buscar no alimento um conforto diante dessa dificuldade que ela está tendo de lidar com a questão social. Então, é importante se abrir, buscar. Hoje, existem diversos profissionais que cuidam, né? Da obesidade infantil. E profissionais também, é importante que eles acolham, né? Não julguem. Porque, infelizmente, a gente vê profissionais que julgam a obesidade. Ah, você tem que emagrecer. Ah, você tem que comer isso, aquilo e restringe. Isso dificulta muito o tratamento. E, às vezes, os pais não buscam ajuda por isso. Por medo, né? De se sentirem culpados em função da alimentação que eles estão dando para a criança. Acabam não buscando justamente por essa culpa. Acabam não buscando por vergonha, por culpa, né? De serem julgados. Então, isso acaba sendo algo que dificulta a busca do tratamento na obesidade. E isso também tem a ver com os números altos que estão aí, né? Então, é importante buscar ajuda, né? É difícil, é difícil mudar hábito. Mas existem caminhos, existem possibilidades. É um tratamento. É importante acompanhamento, né? E essa criança ser acolhida. Importante ela ser acolhida. Porque, além da obesidade, ela é uma criança. Ela é uma pessoa que está com esse problema de saúde e está em desenvolvimento. E está em desenvolvimento, né? E está em desenvolvimento, né? É uma criança que, futuramente, será um adulto. Então, ela está construindo, se construindo. E o quanto antes melhorar esse hábito dessa criança, menos dificuldades ela vai ter e mais anos de vida ela vai ter. Então, é importante os pais pensarem nisso, né? Na hora que estão ali nessa luta. Vocês estão dando anos de vida para os seus filhos, buscando ajuda. Nossa, isso é forte, né? Extremamente consciente. Agora, quando a gente fala, né? A gente falou bastante do açúcar, que é o doce, o chocolate. Mas não é só isso, né? Que os pais têm que se preocupar, não é, doutora? Quando a gente pensa numa alimentação. Saudável, você diz assim. É, isso. Porque, às vezes, a gente fala, ah, o grande vilão come muito doce, come muito açúcar. Mas não necessariamente seja só isso, né? Não, não, né? Às vezes, a quantidade também, né? Que se come, a gordura, enfim. Sim, e eu acho que um perigo é trazer para casa mais alimentos processados, né? Ultraprocessados do que alimentos naturais. Alimentos in natura. Então, antes de pensar, ah, a criança não pode comer isso ou aquilo. O que eu preciso incluir nessa alimentação? E não excluir, né? Não precisa excluir esses alimentos processados e ultraprocessados. Porque eles estão aí, não tem como excluir. A gente vive num ambiente obesogênico, né? Nosso mundo, ele só falta os alimentos... É um incentivo, né? ...parei no carrinho do supermercado. Porque a gente vive nessa cultura social. Até a prateleira, né? Você está na altura da criança. Tudo favorecendo, né? Principalmente essas propagandas. O marketing, a indústria de alimentos, ela vem com tudo. Então, não tem como fugir disso. O que a gente precisa é tentar equilibrar. E nem precisa. Porque esses alimentos e consumidos moderadamente não fazem mal à saúde. O perigo, os estudos mostram que o consumo excessivo desses alimentos está gerando todos esses problemas aí. Que a gente está vendo, inclusive, é um dos fatores maiores para essa tendência de obesidade aumentar aí no futuro. Então, a questão é, vamos incluir mais alimentos. Não pensar só em excluir. Então, trazer mais para casa frutas, verduras, legumes. Né? Colocar a criança mais na cozinha. Ela se sentir útil no preparo dos alimentos. Né? Pode ser também. Ah, vamos ver aqui quando a mãe estiver fazendo um arroz, uma carninha. Venha ver como faz. Lógico, tomando todos os cuidados, né? Necessários. Mas essa participação é importante. Mas essa participação é essencial. Então, levar a criança na cozinha. Ajudar a preparar uma salada. Ir à feira junto com a criança. Levar a criança. Apresentar os alimentos, né? Onde vem. Eu vejo a criança não sabe. Às vezes eu pergunto. Você já comeu mamão, melão? A criança, às vezes, não sabe o que é. O que é. O chuchu, a abobrinha, né? Eu tenho um quadro, assim, no meu consultório, cheio de verduras e legumes. Elas se encantam de ver. Né? Porque elas querem aprender. A criança é ávida para isso. Então, a apresentação dos alimentos é mais importante do que a exclusão. Então, não focar em não pode comer isso ou aquilo. Mas o que... Vamos trazer mais para casa. Vamos familiarizar mais a criança com os alimentos naturais. Frutas, verduras. Os legumes já estão fazendo uma grande coisa, né? Nisso. Até vamos voltar um pouquinho falando da introdução alimentar. Quando essa introdução é feita de forma variada, né? Com bastante verduras, legumes. É muito importante para esse paladar da criança? Sim. Uma das causas também da obesidade é a má nutrição da mãe na gestação. Então, já começa aí, né? Vários estudos já colocam essa questão até da palatabilidade. Quando a mãe come mais alimentos ricos em açúcar, em gordura, na gestação, isso pode influenciar na escolha dessa criança ao nascer por alimentos mais palatáveis. Verdade! Sim. Olha, a gente não imagina, né? Já comprovando isso. Então, já na gestação, já começa essa questão da nutrição. A escolha das alimentares. Olha aí! Então, a obesidade já começa aí, né? Se ela não for bem cuidada nesse sentido das escolhas alimentares da mãe no período gestacional. E aí, depois a introdução? A introdução. Uma mãe que se alimenta bem na gestação, ela vai continuar esse processo depois, porque ela já está nessa educação. Então, fica mais fácil a alimentação complementar dessa criança com alimentos mais saudáveis, né? Ricos em fibras, em proteínas, em vitaminas e não só açúcar e gordura. Então, trazer mais para a alimentação complementar esses alimentos. E o aleitamento materno é essencial também para a prevenção da obesidade infantil. Ajuda também. É muito. Porque uma criança que tem o uso do aleitamento materno, principalmente até o sexto mês, né? Que a Organização Mundial de Saúde indica. Sexto mês, até dois anos ou mais, né? Ela tem essa alimentação, essa amamentação exclusiva, ela já vai receber tudo o que ela precisa aí, os nutrientes essenciais para um bom crescimento e desenvolvimento. Ao ponto que, se ela não tem essa alimentação, ela vai entrar com fórmulas infantis, com outros alimentos que podem também favorecer o ganho de peso, se não for bem cuidado, acompanhado nesse processo de introdução dos alimentos complementares. A gente está falando da obesidade, mas acho que vale a gente também ressaltar aqui algumas mães que se preocupam que a criança não tem apetite. E aí buscam uma pediatra para alguma fórmula, algum remédio ou medicamento para abrir o apetite do meu filho. Como é que é isso, doutora? Como que a gente vê? De investigar qual é a causa dessa falta de apetite, porque às vezes é natural do crescimento da criança. E às vezes é natural que ela seja magrinha. Natural que ela seja magrinha, natural que ela não goste de determinados alimentos, né? Principalmente na fase pré-escolar, que ela vai mais, está mais em contato com o social, ela começa a ter as próprias escolhas, né? Então, ela já começa, ah, não gosto disso, eu gosto disso. Então, começa às vezes a seletividade aí. Então, tem que ver realmente qual é a causa dessa resistência da criança ao comer. Então, eu acho que o diagnóstico, o pediatra, né? Buscar, fazer exames e investigar realmente essa causa. Se ela é natural ou se ela tem a ver com algum comprometimento na saúde. Que pode ser natural. E às vezes as mães também se preocupam muito em a criança comer, né? Como uma forma de cuidado, né? Porque a alimentação também tem essa relação, né? Ah, esse meu filho está comendo, então está tudo bem. Então, eu não preciso me preocupar, né? E às vezes esse excesso pode também prejudicar. Porque às vezes a criança não quer comer e tudo bem, né? Então, entender realmente se a criança está com fome, né? Qual foi a última refeição que ela teve? Se essa fome está natural, né? Ou não. Se realmente ela precisa investigar mais essa causa aí. Agora, a gente também tem o caso, né? De criança que às vezes não quer comer saudável, né? Não gosta. Ou às vezes não aconteceu essa introdução bem feita. Não foram apresentados esses alimentos. Então, o paladar não aceita. Há possibilidade de reversão nisso também? Sim, sempre há possibilidade de reversão, né? Sempre tem um caminho. Acontece isso? O que acontece é a questão da educação nutricional, né? Fazer... Eu acho que o acompanhamento nutricional é muito importante. Eu levar no nutricionista e aí ir verificando as causas e incentivando o consumo aos poucos, né? Sem forçar. Você tem que comer verdura, você tem que comer... Não. Vamos apresentar, ver as preferências, começar com as preferências devagarzinho, né? Ter um acompanhamento. Porque aos poucos, sim, é possível a criança começar a comer, aprender a comer, né? Tudo vai da questão educacional mesmo. Hoje, quando esses pais chegam, né? Com essas crianças obesas no consultório, eles já chegam perdidos, sem saber exatamente o que fazer para poder reverter isso? Sim. Eu sinto, como eu falei, chegam com muita culpa, né? Com vergonha. E às vezes... A responsabilidade da criança estar obesa é deles. E muitas vezes até buscando esse radicalismo que não é saudável, né? Então... Que pode prejudicar em vários aspectos dessa criança, né? Sim. Então, eu vejo muito isso. E a minha linha é muito de não excluir, né? Mas introduzir esses alimentos saudáveis na rotina dela. Então, se a criança não comia nada de salada e ela volta dizendo que ela experimentou um alface, já é uma coisa maravilhosa. Uma conquista. Percebe que algo não está certo, que a criança realmente está acima do peso, decide, então, procurar ajuda. Até porque a criança é dependente. Ela depende da conscientização desse pai, dessa mãe, para procurar essa ajuda com o nutricionista, que seja, com o pediatra, para poder fazer esse encaminhamento. É esse processo, né? De conseguir reverter a obesidade, conseguir voltar ao peso normal. É demorado? Depende muito dos pais? Sim. E o que eu vejo, às vezes, no consultório, é que as crianças, elas chegam, às vezes, muito acuadas na busca por ajuda. Às vezes, elas não querem ir por medo dessa restrição. Porque o profissional vai restringir. Vai proibir de comer tudo. Vai proibir de comer o que eu gosto. Então, isso é um desespero para a criança. Então, muitas vezes, ela chega no consultório, ela não quer ser pesada. Então, a gente tem que fazer toda uma desconstrução ali. Ter um jogo de cintura para conseguir fazer essa criança relaxar. Entender que ela não vai ser punida por ela estar acima do peso. Ela não vai ser punida por comer o que ela gosta. Porque ela não entende. Ela acha que está acontecendo uma coisa horrível. Procurar o nutricionista. Então, infelizmente, a gente vê essa realidade. Então, o importante que eu vejo é essa questão de ir desconstruindo essa fala social de que alimentação, emagrecer, é restringir. Emagrecer é passar fome. É fechar a boca. Porque a gente vê socialmente isso. A gente ouve isso. Ah, você quer emagrecer? Fecha a boca. Você quer emagrecer? Para de comer o que você gosta. Então, para emagrecer, você tem que comer o que é ruim. E eu vou sofrer. Então, imagine para a criança. Emagrecer é igual a sofrimento. Se para a gente adulto isso é tão difícil. Imagina para uma criança que tem a informação. O que a criança quer é se sentir pertencida socialmente. Ela não está preocupada se no futuro ela vai ter mais saúde ou não. Então, essa fala. Ah, você tem que comer isso para você ter mais saúde. Ela não entende isso. Ela não tem essa condição. Ela quer apenas ter um bom pertencimento social. Então, essa questão de introdução, de fazer uma educação alimentar, tem que ser leve. Tem que ser tranquila. Tem que ser acolhedora. Essa coisa restritiva. Pode ou não pode. Não é o caminho. É importante os pais entenderem que a obesidade é uma doença crônica grave que está aumentando. Isso sim. Essa consciência para levar a procura. Mas, na questão da mudança alimentar da criança, tem que ser leve. Tem que ser tranquila. Agora, essa base dos pais, ela é extremamente importante. Porque, muitas vezes, o pai também, às vezes, já está cansado de falar. E aí, acaba falando. Não, você está gordo. Não, porque... Ou seja, não pode comer. Para tentar acelerar esse processo do emagrecimento. Mas, acaba prejudicando essa criança, né? Muito. Esse apoio dos pais é extremamente importante. E entender que o mínimo de peso que a criança perde já é uma maravilha. É uma conquista. É uma grande conquista, como eu estava falando. Não é assim. A criança não vai conseguir emagrecer 10 quilos em, sei lá, 2, 3 meses. Nem é isso. Não precisa. É aos pouquinhos. É devagar. E sempre, né? A gente fala devagar e sempre. Então, a questão da educação faz toda a diferença. Muito mais do que o tempo que essa pessoa, que essa criança vai emagrecer. Não é esse o foco. O quanto, ah, emagrecer rápido. Mas, sim, um processo de emagrecimento. Ela precisa começar a ser saudável. Entender que ela precisa emagrecer. Mas, de uma forma saudável. De uma forma tranquila. De uma forma acolhedora. Uma forma onde a família também entre nesse processo. Que vai cuidar da alimentação da família como um todo. E essas mudanças também gradativas na família como um todo. Então, vai numa festa. A criança vai comer, né? Ela, o que tiver na festa. Ela não vai levar a comida dela na festa. Imagina pra uma criança. Gente, né? É um absurdo. Isso é super difícil. Você vai numa festa levar o seu prato. Vai abrir sua marmitinha lá. É, né? Porque a alimentação tem esse aspecto social também. É o equilíbrio também, né? É, isso tudo é o equilíbrio. Então, ela vai na festa, ela vai comer. Agora, no dia a dia em casa, não oferecer os alimentos de festa. No dia a dia. Então, o dia a dia alimentos. Uma comida ali, né? Um arroz, um feijão, uma carne, uma salada. E emagrecer não significa passar fome, né? Não, e trabalhando a questão da quantidade também. Porque muitas vezes a criança come rápido e come muito. Porque ela tá na tela. Ela tá olhando. Nem vê o que tá comendo. Nem vê. E os pais também, né? Então, a atitude acaba sendo compartilhada. Então, conforme vai mudando esse comportamento da família. Então, vamos sentar à mesa. Vamos comer todos juntos. Vamos fazer desse momento um momento agradável. Vamos desligar a TV. Num primeiro momento, a criança pode chorar, fazer birra. E eu sei que é difícil para os pais, né? Lidar com isso. Às vezes cansado. Trabalhar o dia todo. Chega em casa. Ainda... Ai, meu Deus. Agora, vamos ter que sentar na mesa para comer. Mas vale a pena. Vale a pena pelos anos a mais dessa criança na vida. Né? Então, isso que tem. A gente tem que pensar. Respirar fundo. Vamos lá, família. Vamos sentar à mesa. Vamos... Deixa a salada no centro. Né? Vamos começar a salada. Incentiva. Todo mundo come a salada. Todo mundo comendo a salada. Juntos. É porque é bem mais fácil. Esse comportamento é extremamente importante. É bem mais tranquilo para a criança isso do que depois, né? Um adulto aí que não foi... Não teve toda essa educação nessa fase. Reverter lá no futuro. É muito mais complicado. Doutora Simani, quando a gente fala já do adulto obeso, né? As doenças começam a aparecer. Desencadear várias doenças. E para a criança, também começam já ainda na infância aparecerem essas doenças por conta da obesidade? Sim, a mesma coisa. A obesidade infantil, ela gera comorbidades, assim como a obesidade adulta. Por isso que é tão sério, né? Então, é uma criança, ela pode ter um diabetes tipo 2 na infância em função da obesidade. Ela pode ter uma pressão alta, um colesterol elevado, problema cardíaco já na infância. Então, imagina uma criança carregar uma doença dessa já na infância, né? O quanto ela vai, na fase adulta, sofrer mais com essa doença já carregada desde a infância. Então, é muito mais preocupante, né? Então, pode sim mesmo na infância já desencadear todas essas outras doenças. Inclusive, está crescendo o número de diabetes em crianças. Olha isso. Devido à obesidade. Exatamente. E a obesidade vem crescendo a cada dia? Uhum. Tanto para o adulto também, a gente sabe que é uma questão, né? Hoje nós temos uma sociedade já com bastante obesos, mas o infantil chama muito a atenção também. Muito, muito. E as comorbidades vêm também na criança, sim. Agora, a gente tem falado aí da questão nutricional, que é extremamente importante, mas não é só a nutrição para essa reversão, né? Ou para não deixar chegar na obesidade. Essa questão da atividade, do incentivar a atividade física, o exercício para essa criança também é importante. Com certeza, que inclui o fator ambiental, que é o que mais prevalece aí nas causas da obesidade, né? Então, o fator ambiental que inclui atividade física e alimentação, os dois caminhando juntos. Então, às vezes a criança, ela não precisa ir para um esporte, né? Fazer exercício todos os dias. Mas, assim, brincar um pouco na esquina ali, num lugar que é mais seguro, né? Fazer uma atividade física na escola. Então, incentivar que ela participe da atividade física na escola. Todos os dias, caminhar um pouquinho, pular a corda, dançar. Então, usar as telas por benefício, né? Então, coloca aquelas musiquinhas na tela. Vamos dançar! Vamos dançar na sala, né? Família. Então, são coisas simples que dá para fazer no dia a dia, né? Não precisa ser algo que hoje a gente vê a segurança, né? É difícil sair na rua como antigamente a gente conseguia brincar na rua. Hoje é mais complicado pela questão da segurança. Então, muitos pais têm medo mesmo de deixar a criança sair. Então, dá para fazer dentro de casa. Agora, como é que está a conscientização dos pais, né? A gente falou até do medo, às vezes, da culpa de não ir no nutricionista. Mas, hoje, tem já essa conscientização maior de que meu filho precisa de ajuda, né? Eu preciso buscar essa ajuda. Ou ainda, muito vai deixando. Ah, quando crescer, emagrece. Aí, se desenvolve mais. Aí, vai emagrecer. Depois, ele mesmo vai tomando conta, né? Da saúde dele. Ou, às vezes, o pai, a mãe também já é obeso. Ou seja, já acha que aquilo está dentro da normalidade. Como é que está isso, doutora? Tem tido uma conscientização maior? Porque a gente ouve falar da obesidade infantil. Olha. De uma forma maior, né? A conscientização ainda, ela está a passos curtos. A conscientização ainda é curta. Ainda é. O que eu vejo no consultório, sim. Mas, assim... Mas, há pai que ainda chega, mãe que chega, que acha que está normal? Não que esteja normal. Mas, essa questão de que... Não é tão grave. Ainda eu vejo isso. E existem outros que já veem a gravidade. Então, a gente vê... Mas, ainda precisa mais conscientização nessa questão. Porque eu vejo que... Principalmente no consultório, né? No dia a dia. Que há uma dificuldade muito grande de continuidade no acompanhamento dessa criança. No processo de mudança de comportamento alimentar. Em função, principalmente, de uma mudança que tem que ser feita na família ao todo. Então, envolve pais. Os pais já vêm com esse hábito, digamos assim, não saudável. Então, eu faço muito atendimento com os pais também. Olha isso. Porque há uma dificuldade nos pais nesse entendimento, né? Por eles também, muitas vezes, estarem acima do peso. E precisando dessa mudança de comportamento. Então, é uma consulta com o pai, uma consulta com a criança. E vamos, né? Trabalhando os dois ali. Para que haja mudança geral, né? E acontece mudança, né? Os pais, às vezes, vêm mais magros. E aí, você vê a criança também. Que baixou o peso e todos felizes, né? E é tão gostoso ver que é possível. Que dá para se mudar, né? A questão da alimentação do dia a dia. Exatamente essa é a minha pergunta. Como nutricionista, né? Que faz esse acompanhamento. Em muitos casos, esse sucesso, né? De conseguir essa evolução no tratamento. Como é que é esse acompanhamento, né? De repente, ver os pais também perdendo peso. Pergunta essa criança. Como é que é isso, né? Esse acompanhamento todo. Ah, eu vejo-me com uma grande satisfação, né? Eu fico muito feliz de ver que foi possível. Fácil não é, né? Não, e pequenas mudanças. Que, para mim, já são muito grandes, né? Porque incorpora. Quando a gente muda o comportamento, a gente muda estilo, né? Dia a dia. Mudanças no dia a dia alimentar. Que vão ser... Podem fixar a vida toda. Quando você pensa na questão do emagrecimento apenas como repetição de uma dieta que você viu ali numa rede social. Ou de uma dieta mais restritiva e que não há mudanças comportamentais. A gente sabe que não... Tem estudos que mostram. 80% das pessoas que fazem esse tipo de dieta voltam a ter o peso. E, às vezes, até maior. 40% dessas 80 dobram o peso. Depois que terminam essa dieta restritiva. Que não se consegue fazer por muito tempo. Então, quando há realmente uma mudança comportamental, você vê que é algo que você está fazendo, não no sentido momentâneo, mas que vai mudar ao longo da vida. Porque está fazendo sentido para aquela criança aquela mudança, para aqueles pais aquela mudança. Está tendo reflexão, está tendo conscientização. Então, é uma satisfação muito grande você ver que você está ali plantando uma sementinha que pode durar a vida toda numa questão de saúde que é algo tão importante na nossa vida. Que é o nosso bem maior. É isso aí. E quando a gente fala no tratamento, a gente fala nessa mudança comportamental, existe também algum tipo de medicamento que é indicado para a criança em alguns casos? Porque a gente falou que são vários graus da obesidade para a criança também. Existe isso também, esse tipo de tratamento? Sim. O tratamento medicamentoso é um dos tratamentos da obesidade. E é muito importante que se o grau está elevado, um grau de obesidade grave, que haja também uma avaliação médica para que veja a necessidade de uma medicação, mas sempre junto com uma mudança de estilo de vida. Só um medicamento não vai sentir efeito? O tratamento não é tão eficaz quanto unindo a uma mudança de estilo de vida. Aí, o resultado, ele pode ser bem mais promissor, né? Quando une todo o tratamento. E sim, o tratamento medicamentoso é importante, sim, deve ser feito, mas sempre com acompanhamento médico e junto com uma mudança de estilo de vida. A mudança, ela é primordial. Primordial. Para esse resultado positivo. Porque ela pode emagrecer com o medicamento, mas se ela não sustentar uma mudança comportamental, uma mudança de estilo de vida, ela pode voltar a engordar. Né? Porque ela não mudou realmente a alimentação. Ali, quando está com o medicamento, consegue, mas aí depois volta novamente. Isso, e a alimentação, a medicação, ela ajuda a melhorar as mudanças comportamentais, né? Porque aí você vai conseguir trabalhar melhor as mudanças comportamentais pela ajuda da medicação. Que a medicação para a obesidade infantil, ela está muito ligada também à questão de diminuição da saciedade, né? Então, a criança com a medicação, ela fica mais saciada, mais satisfeita. Você já comeu menos. E daí, a partir disso, você consegue melhorar a questão da mudança alimentar da família, né? Com estratégias comportamentais, aí vão ser mais efetivas. Quando há junto também essa questão medicamentosa. E para a criança, a gente está falando assim, né? Da questão de comer muito, de comer errado, né? De não comer de forma saudável. Mas existem outras características que podem levar à obesidade, além dessa, da questão da alimentação em si? Outras causas. Isso. Sim. Mas não tão evidentes quanto a alimentação. Como, por exemplo? A questão hormonal. Hormonal. Né? A questão, às vezes, mesmo genética. A genética também pode ser. O pai e a mãe, os dois, com obesidade, é uma causa mais favorável para que a criança também tenha esse gene. Mas em todos esses casos, há a possibilidade dessa reversão. Sim. Em todos os casos, há a possibilidade de reversão quando criança. Por isso que o quanto antes os pais procurarem ajuda, melhor. E hoje, no consultório, geralmente os pais buscam essa ajuda logo no início? Ou já quando não sabem mais o que fazer e essa obesidade já atingiu o grau 2, 3? Olha, eu vejo no consultório todos os casos, né? Mas a busca maior é quando já está num processo mais avançado. Infelizmente. E a criança também, a gente vê no adulto, ah, consegui emagrecer, mas aí engordei de novo. Consegui emagrecer, mas ganhei peso de novo. Na criança também tem muito disso? Tem, principalmente quando não há efetivas mudanças comportamentais. Só com retiradas de alimentos, com exclusão de alimentos que não se consegue sustentar a médio e longo prazo. Eu acho que isso é muito importante, né? O que a gente acha que, às vezes, o processo de emagrecimento é o deixar de comer. O instantâneo. O ficar longos períodos. A mágica. Ou longos períodos sem se alimentar. Sem se alimentar, passar fome. E, por outro lado, a gente ouve, olha, eu estou no processo de emagrecimento, eu acabo comendo mais vezes. Às vezes, em porções menores, mas eu como mais vezes do que antes. Sim. Porque, às vezes, eu comia menos vezes, mas em quantidades maiores. Então, isso tudo influencia também. Sim, sim. A questão do emagrecimento com uma alimentação saudável é muito individual também, né? Então, a cada caso, o corpo, ele vai reagir de formas diferentes. Então, o acompanhamento faz toda a diferença. Não, essa questão de buscar o emagrecimento rápido e sem um profissional, né? Sem estar em acompanhamento profissional é muito arriscado. Porque pode mexer metabolicamente com o organismo, gerar compulsões, transtornos. E, hoje, a gente está vendo crescendo muito também o número dessas consequências, né? Dessas dietas restritivas que a gente vê hoje nas mídias sociais, sendo lançadas, às vezes, por influencers que não têm a base científica daquilo que ele está falando, né? Então, é muito arriscado hoje. Essas fórmulas milagrosas. Milagrosas. Perca não sei quantos quilos em tantos dias. E tem muito disso, né? Tem muito disso. A gente pensa logo no adulto que está vendo isso. Mas a criança também tem acesso a todos esses tipos de informação também, né? Sim, sim. Nós vivemos num meio que influencia muito a questão estética, né? A cultura da beleza, né? E emagrecer não é um processo fácil, né? A gente não pode imaginar... Ah, não é fácil, né? Precisa de todas essas mudanças para conseguir esse resultado. Não é fácil mudar, né? Não é fácil mudar, né? Qualquer... Mudar... A situação da vida é difícil mudar. Existe disciplina, existe força de vontade, né? De todos que estão pertencentes ali da família, de um modo geral. Sim, mas lembrando que a obesidade, ela não é apenas uma questão de força de vontade, né? É uma doença crônica. É uma doença. Que não é apenas porque a criança não quer emagrecer. Quem que quer, né? Estar em cima do peso. Ser excluído. Quem que quer? Então, não é simples tratar a obesidade. E quando a gente vê, né? Que qualquer... Às vezes, vê nas mídias sociais pessoas dizendo... Falando que é fácil tratar a obesidade. A gente já vê que essa pessoa tá falando, não sabe nada do que ela tá falando, né? Essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Porque não é fácil. Tanto é que, se fosse fácil, a gente não estaria aqui nesse bate-papo falando sobre esse assunto. E não estaria aumentando tanto os casos. Então, não é fácil, é difícil, mas há caminhos. E é importante buscar caminhos sérios, né? Não caminhos aí que você vê que induz a mágica. Então, qualquer coisa que você ouça sobre a obesidade, que induz o emagrecimento rápido, a fantasia, a mágica, a expectativa alta, né? Hoje a gente vê nomes de clínica. Clínicas emagreça instantaneamente. Clínicas emagreça pra sempre. Não existe, né? Isso não existe. É algo que a gente precisa se dedicar dia a dia e procurar profissionais sérios com relação a isso. Porque é uma doença, né? A obesidade é uma doença. É uma doença. E não é só a força de vontade. Não tem nada a ver. Mas, no caso, pra criança, né? Então, precisa dessa disciplina dos pais também em ajudar esse filho, essa filha, nesse processo de emagrecimento. Sim, os pais são tudo. A base. A criança sozinha, ela não vai conseguir. Às vezes, ela nem tem o entendimento, né? Não, é como a gente falou. É o adulto que precisa saber disso, né? Ela sofre as consequências, mas ela não entende o porquê daquilo estar acontecendo com ela. Então, os pais que são os responsáveis. E eles que têm que buscar, realmente, essa ajuda pelos filhos, né? Na parte educacional. Também da alimentação. E a gente tá aqui, exatamente, pra isso, né? Pra poder divulgar. Pra poder levar orientação. E mostrar que há, sim, caminhos pra reverter isso. É, de forma, né? É, saudável. De forma, com acompanhamento. E não tão restritivo, como a gente, às vezes, imagina que tem que ser, né, doutora? Exatamente. É o básico que faz a diferença, né? O básico. O básico bem feito. O básico bem feito. E precisa ser feito. E precisa ser feito. Doutora, pra gente finalizar, se a doutora pudesse deixar aqui um recado pros pais. Que eu acho que a primeira conscientização é com os pais, né? Sim. Pra trabalhar essa criança aí nesse processo de emagrecimento. Qual que é a orientação, né? Diante disso tudo que a gente falou. Mas a mensagem que a doutora deixa aqui pra esses pais. Buscar ajuda. Né? Não se esconde. Deixa o medo. Deixa o medo. Busca um profissional sério, acolhedor. Que vai abrir todo o espaço pra que haja uma mudança efetiva na família. Então, é deixar pra trás mesmo o medo, a culpa e procurar ajuda. Porque a obesidade é uma doença grave que tá crescendo cada dia mais, né? E que há caminhos e que tem jeito, que é possível, sem grandes expectativas, né? As mudanças aos poucos. Isso aí. Aos poucos. Se chega lá também. E sempre. Né? Sem desistir. Sem desistir. Obrigada, doutora, pela participação aqui com a gente. Por trazer informação, informação importante aí. Espero que, né? Ajude muitas pessoas que estejam nos assistindo. Conscientize também muitas pessoas. Obrigada pela participação na HFCCast. Eu que agradeço. Veio em prazer. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os nossos outros episódios. São vários assuntos. Várias dicas importantes pra você cuidar da sua saúde. do seu bem-estar, tanto no YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify, no HFCCast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.